Música Levar educação para quem vive no campo. Essa é a ideia do Pronera, que já atendeu quase 165 mil jovens e adultos assentados da reforma agrária nos 13 primeiros anos. Veja na reportagem da NBR. O caminho até a escola não é longo, mas para percorrer essa estrada do conhecimento, esses pequenos agricultores tiveram que se esforçar. Quando eu me estudei da primeira vez, eu tinha 17, 18 anos. Depois me casei, vim embora para cá. Fiquei esse período todo, então o que eu já sabia, foi difícil começar a aprender tudo de novo. Tive um pouco de dificuldade no início. Música Essa sala de aula tem um papel importante nesse assentamento da reforma agrária, que fica na zona rural do Distrito Federal, onde vivem e trabalham mais de 200 agricultores. Música São conteúdos do cotidiano deles, sabe? A gente pega um texto e trabalha esse texto em cima da realidade deles, né? Sobre agricultura, sobre... a gente estuda muito a nossa cultura aqui mesmo. Música Aqui os assentados têm aulas de matemática, português, conhecimentos gerais. Nos últimos dois anos, dez trabalhadores da comunidade aprenderam a ler e escrever, pelo PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. O agricultor José fez todo o curso e foi alfabetizado. Eu estou muito satisfeito. Coisa que eu não sabia, né? Que não sabia nem assinar o nome, mudou muito minha vida, que hoje eu já assino meu nome e já escrevo e leio um pouco, muito bem. Ele conta que no trabalho as coisas também melhoraram. A gente que é agricultor, que tem as coisinhas para vender, então de dia a dia a gente muda os preços, né? Então, se custava um quilo de tomate, de couve, de alface, antes a gente não sabia o preço. Hoje a gente pode até entrar na internet e fica sabendo lá na Seasa quanto está valendo o preço do dia, né? E antes a gente não tinha essa teoria. Música Uma pesquisa mostra que nos 13 primeiros anos do programa, entre 1998 e 2011, quase 165 mil jovens e adultos assentados da Reforma Agrária tiveram acesso à educação em vários níveis por todo o país. Da alfabetização, passando pelos ensinos fundamental, médio e superior, até cursos profissionalizantes ou de especialização. Para o INCRA, além de garantir mais cidadania, o programa contribui para que os agricultores permaneçam no campo. Música Consideramos que é um programa que contribui para a permanência da população do campo na sua comunidade. E é um programa que atende em todo o Brasil. Ele tem os cursos em todos os estados, em todas as modalidades. Depende disso, da demanda social. São os trabalhadores que demandam os cursos e as universidades que ofertam esses cursos. Música Quanto mais você aprender, melhor. E se você não tem nada, é muito difícil. Então, o aprendizado é muito bom. Música 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 Obrigado.